Música Nesta sexta-feira, o presidente da Comissão do Cumpra-se, deputado Carlos Mink, disse durante a audiência pública que vai ampliar o projeto de lei que visa garantir o passe livre para os alunos do ensino técnico das redes públicas nas modalidades subsequente e concomitante. O subsequente é destinado a alunos que já concluíram o ensino médio e estão matriculados em um curso técnico. O concomitante é quando o aluno está cursando o ensino médio e, ao mesmo tempo, o ensino técnico em outra instituição. Entre as principais sugestões dos representantes dos movimentos estudantis estão o acesso a todos os modais de transportes, incluindo os intermunicipais. Para o defensor público Eduardo Tostes, é fundamental ampliar o projeto de lei que tramita na Alerje, também para os estudantes das universidades privadas que recebem benefício do governo federal. A nossa contribuição é nesse sentido, seja por meio da previsão de todos os modais, seja por meio de se ampliar o benefício não só para as universidades públicas, mas também para as universidades particulares, para aqueles estudantes carentes de universidades particulares que utilizam, por exemplo, programas, bolsas estudantis do governo federal. Não é só porque a pessoa estuda em um colégio particular que isso vai significar que a pessoa tem dinheiro. Este estudante da IFRJ de Arraial do Cabo disse que só conseguiu benefício porque a empresa de ônibus da região fez acordo com os estudantes, mas que o passe livre deve ser garantido pelo Estado. Lá em Arraial do Cabo, no Instituto Federal, lá na região dos lagos em si, a gente tem um passe livre intermunicipal muito por uma pressão do movimento estudantil todos os anos, a empresa, que é a Salineira. Então, esse passe livre intermunicipal só acontece onde essa empresa roda. Então, estudantes que vêm de Macaé, que vêm de Maricá, enfim, do Rio das Ostras, esses estudantes não têm acesso a esse passe, no caso, intermunicipal. Então, é uma luta que a gente ainda precisa fazer. A gente não pode esperar que a empresa cumpra esse papel. A gente precisa ter uma lei que garanta a gente para que a gente, todo ano, não tenha que ir lá roubar e reivindicar, sabe?